Esse vídeo é sobre uma ferramenta que eu desenvolvi inicialmente por um livro que eu escrevi, Ganhando Dinheiro com Opções. É um gráfico que tenta mostrar uma operação financeira com opções em todos os estágios dela. Como esse gráfico suscita muitas dúvidas, de vez em quando alguém me escreve perguntando como interpretar ele e eu não sei se eu fiz um trabalho perfeito em descrever o que ele significa no livro. Eu estou fazendo esse vídeo para complementar essa explicação, para não ficar só na explicação escrita do site e do livro. De repente, uma discussão falada e com a possibilidade de trocar comentários com o pessoal, a coisa fique perfeitamente clara. Em primeiro lugar, esse estudo gráfico, como eu chamei inicialmente, ele está disponível nesse endereço que está no topo do vídeo. Essa página, originalmente, ela permitia você escolher ações e opções da bolsa. Então, eu decidi transformar em uma ferramenta genérica. A desvantagem é que agora você tem que digitar aqui o valor, a cotação, o strike da opção, o dia que ela vence. Se a gente vê aqui na explicação escrita que vem em seguida do gráfico em si, os screenshots ainda mostram a versão antiga. Claro, tinha a desvantagem que eu só pegava as cotações e umas poucas opções que tinham liquidez. Bom, falando do gráfico em si, qual que é a ideia desse gráfico? É mostrar, numa única ferramenta, numa única olhada, o que acontece com uma operação, por mais complicada que ela seja, do início ao fim. Vamos começar simples aqui. Vou começar colocando zero aqui. Estou deixando apenas... Então, a primeira linha, que é uma cor diferente, um verdinho, se trata da ação, do ativo subjacente. Então, aqui eu escolho a quantidade. É óbvio, se eu operar mil ações, eu não vou colocar mil. Não tem essa opção aqui. A ideia aqui é colocar as quantidades relativas. Então, se eu compro uma ação e lanço, ou seja, vendo uma opção de compra, uma venda coberta, eu vou colocar mais um e menos um aqui. Então, a ideia é você colocar as proporções relativas, não os números absolutos. Então, vou começar pela ação aqui, que é o ativo... Nem é uma opção, né? É o ativo mais simples de todos. Então, eu tenho que ter uma cotação. Tenho que digitar a cotação. Se eu não digitar nada, ele vai ficar indicando o erro, né? Então, vou digitar aqui. 100. E esse vencimento aqui, no caso da ação, não quer dizer nada. Então, eu usei esse espaço para colocar o dia de hoje. Que vai ser importante no caso das opções de compra. Muito bem. Então, como é que eu interpreto esse gráfico? No eixo X, aqui embaixo, eu tenho o quê? Eu tenho a cotação do ativo subjacente. Ou seja, da ação. Então, hoje ela está a 100, porque é o que eu digitei aqui em cima. Mas ela pode ir para 102, 104, daí para frente. Ou também descer de 98 para 98, 96, 94, 92. Eu usei um valor 100, porque ele tem uma relação com 100%. Ou seja, essa explicação fica mais universal. Falando em termos de porcentagem do que em termos de um valor absoluto de ação. Se eu falar em termos de valor, ah, uma ação da empresa tal a 10 reais. Amanhã essa empresa pode estar 100 reais ou pode estar 1 real. A cotação da ação e aí essa discussão deixou de ter lastro na realidade. Por isso, eu estou fazendo, usando um caso abstrato. Considerando uma ação que vale a 100 reais. Esse traço cinza no meio aqui é justamente o valor de hoje. Assim como o valor da ação no eixo X pode mudar para cima e para baixo. O valor da minha carteira, ou seja, da operação que eu estou fazendo, pode também subir ou descer. Depende da operação. Então, o que esse gráfico mostra? Mostra a relação entre as duas coisas. Entre o que acontece com o valor da carteira quando o valor da ação se move. Certo? Então, aqui como é uma ação que não tem vencimento, a relação entre o valor da ação e o valor da carteira é muito simples. É simplesmente uma relação de um para um. Então, se eu colocar, por exemplo, o mouse aqui. Então, onde é que o eixo X encontra o eixo Y? Se a ação vale 96, a minha carteira vale 96. Basta posicionar direitinho aqui. E aí vocês podem ver na legenda lá na direita, nessa parte aqui. Que conforme eu movo aqui o meu ponteiro, a minha mira, os valores lá para as diversas cores também vão mudando. Ele está mostrando várias cores aqui, só que isso no momento não faz sentido porque a gente está mostrando um valor só de uma ação. que não tem vencimento. Então, não importa quantos dias passem. Vamos mudar um pouquinho o exemplo. Supondo que eu coloque duas ações. Então, o que aconteceu aqui? O eixo X não mudou. Eu ainda tenho o meio do eixo X no 100, que é a cotação atual. Ele sobe até 110 para um lado, desce até 90 para o outro. Já no eixo Y aqui, eu vou ter um valor da carteira em torno de 200. Por quê? Porque eu estou dizendo que a minha carteira é composta de duas unidades da ação. Então, quando a cotação da ação for 100, a minha carteira vale 200, porque eu tenho duas. Da mesma forma, aqui, se a minha ação cair para 92, a minha carteira vai valer em torno de 184. Em torno, não, exatamente 184 reais. Porque é o óbvio, eu simplesmente multiplico a ação por 2. Então, a ideia é essa. É você ter aqui o valor da carteira e embaixo a cotação da ação. Então, o que você tem na mão é a carteira. Importante nessa noção de valor, é que o valor de uma coisa representa o quanto você gasta para comprar e o quanto você ganha para vender, quando vende. Então, por exemplo, um automóvel vale 200 reais. Para comprar um automóvel, você tem que gastar 200 reais. Em troca, você ganha um automóvel, certo? Quando você vai vender esse automóvel, você entrega o automóvel, pega 200 reais de volta. O valor serve para isso. Ele não é nem positivo nem negativo. Ele indica uma relação de troca. Então, aqui, no caso, como 200 aqui é positivo, isso indica o quê? Que para montar essa carteira, eu vou gastar 200 reais hoje. Porque a cotação é 100, conforme eu digitei aqui em cima. Para vender, quando eu desfazer essa operação, supondo que a ação não tenha mudado de cotação, então ela ainda vai estar nesse ponto, eu vou desfazer a operação e vou ganhar 200 reais de volta. E não ganhei, mas também não perdi nada. Então, essa ideia de valor aqui no eixo Y, é importante entender logo de início, que ela representa uma troca, que você despende quando compra e recebe quando vende. Então, quando é que eu ganho dinheiro? Em qualquer atividade humana. Quando eu compro barato e vendo caro, certo? Então, para eu ganhar dinheiro, a ação está 100 reais hoje, eu sou obrigado a comprar nesse ponto. Então, eu vou gastar 200 reais. Se a cotação evoluir para cá, dessa ação, daqui para cima, eu vou ganhar dinheiro. Porque quando eu vender a operação, ou seja, quando eu me desfazer das ações que eu comprei, eu vou receber de volta o valor que está aqui no eixo Y. Por exemplo, se a cotação estiver aqui em torno de 107, eu vou receber 215 reais de volta. Eu gastei 200 para montar e ganhei 215 no desmontar. Então, eu ganhei 15. Se eu inverter essa operação, eu vou fazer uma venda a descoberto. Eu posso colocar uma ação, uma quantidade negativa de ações aqui. Isso aqui representa a curva de uma operação de venda a descoberto de ação. Então, o que acontece? Note que os valores do eixo Y ficaram negativos. Isso quer dizer que o valor da operação é negativo. Ele representa uma dívida. Então, quando eu montar a operação aqui, eu vou vender a descoberto uma ação. Como o valor dessa operação é negativo, significa que eu estou recebendo para montar. Assim que eu criar essa operação, eu vou receber 100 reais. Vai entrar 100 reais na minha conta, lá na corretora. Então, obviamente, isso não é de graça. Eu estou devendo 100 reais. Ou estou devendo alguma coisa para alguém. No caso, eu vou ter que recomprar essa ação em algum momento futuro. E notem que a inclinação da curva aqui é oposta do que era antes. Ela é em uma descendente. Então, se a cotação da ação aumentar, por exemplo, para 108, eu vou gastar 108 para desfazer essa operação. Porque ela tem valor negativo. Para me livrar de uma coisa que tem valor negativo, eu tenho que gastar dinheiro. Novamente, a importância de interpretar o Y aqui quando ele é negativo. Quando ele é negativo, eu ganho para entrar, pago para sair. Então, se a ação subir de cotação nesse cenário, é ruim para mim. Porque eu vou gastar mais para me livrar da operação do que eu ganhei para entrar nela. Do contrário, acontece aqui. Se a ação cair de valor, o que acontece? A operação vai se tornando menos negativa. Ou seja, a minha dívida para com o mercado está diminuindo. Eu vou gastar menos do que eu ganhei originalmente para sair. Então, por exemplo, se a cotação estiver aqui próximo de 90 ou 91, e eu desfazer a operação nesse ponto, eu vou gastar 91 reais para recomprar a ação que eu tinha vendido a descoberto. Então, se eu ganhei 100 e gastei 91, sobra 9. Ganhei 9 reais. Então, essa noção do valor negativo aqui, acho que é uma das fontes de confusão da interpretação desse gráfico. Vamos fazer uma venda coberta bem simples. A cotação é 100. Vamos deixar o strike da opção em 100, ou seja, uma venda coberta ATM, em cima do dinheiro. Vamos colocar uma cotação de opção um pouco maior. Essa data de vencimento aqui é fictícia. Vamos colocar uma opção, uma data de vencimento da opção um pouco mais para frente, um mês exatamente. Então, aqui, em função da cotação, ele calcula a volatilidade implícita. Então, você pode ir colocando, se você quer uma volatilidade de 25%, você pode chutar aqui uns valores um pouco diferentes até chegar na volatilidade que você queira. Supondo que você esteja fazendo, por exemplo, eu quero fazer um gráfico com uma volatilidade de 25%. Então, a cotação, nesse caso, teria que ser 3,27. Mas eu trabalho com a lógica inversa. Dada a cotação, dê-me a volatilidade. Eu sei que esse vencimento aqui não é o vencimento da Bovespa, que é sempre na terceira, segunda-feira, até onde eu lembro. Mas vai servir para o nosso exemplo aqui. Você vê que a curva já adquiriu um formato bem mais complexo, e, além do mais, apareceram diversas curvas aqui. Então, em primeiro lugar, vamos falar o que são essas curvas coloridas, que não tinha antes no gráfico com a ação. Elas representam o valor da operação em diferentes estágios, diferentes prazos. Então, a curva azul escuro, essa aqui, ela representa o valor da operação hoje. Então, o ponto de montagem dela é exatamente aqui, nesse lugarzinho aqui, onde a barra vertical cinza escuro se cruza com a curva azul escura. É exatamente o ponto onde a cotação da ação é igual a 100. Então, quando eu monto essa operação nesse dia aqui, nesse momento, se vocês olharem lá na legenda da direita, 28 dias igual 96.74. Isso quer dizer que o valor dessa operação, dessa carteira, é 96.74. Por quê? Porque eu gasto 100 para comprar a ação e recebo 3.27 quando eu vendo a opção de compra, quando eu lanço a opção. Então, essa curva azul escuro é para o dia de hoje, vamos dizer, o valor da operação no dia de hoje. Se eu montei essa operação agora e, digamos, daqui uma hora, a cotação dessa ação subir para 105, a operação como um todo vai estar valendo R$98,00 e uns quebrados. Então, se eu montei ela aqui, daqui uma hora a ação valorizou, eu já posso desmontar ela. Quer dizer, eu vendo a ação, recompro minha opção. Então, eu ganhei, aqui eu gastei para montar R$96,00 e 73 centavos. Nesse ponto aqui, eu recebo de volta R$98,00 e R$24,00. Então, dá um ganho de um real e uns quebrados. Assim, não pode acontecer o contrário. Eu monto a operação e uma hora depois, a cotação da ação, ela escorrega para baixo. Aí, o valor da minha carteira vem aqui para baixo. E essa curva azul claro, o que ela é? Ela representa o valor da mesma carteira, só que daqui a 16 dias. Se eu olhar a legenda aqui, é para quando falta 12 dias para o vencimento. Então, 28 menos 12, 16. 28 dias do vencimento é hoje. 12 dias do vencimento é daqui, 16 dias. Então, se a ação fica mais ou menos numa cotação em torno de R$100,00, que é o que ela estava hoje, eu ganho dinheiro, porque o valor da minha carteira sobe. Então, tudo que... Sendo para cima, eu ganhei dinheiro. Se eu desmontar ela nesse ponto daqui a 16 dias, eu ganho dinheiro. Não muito. Se eu esperar até o instante aqui dessa curva verde, o que é a curva verde? É o valor dessa mesma carteira faltando 5 dias para o vencimento. Ou seja, daqui 23 dias. Vou ganhar mais dinheiro ainda, porque conforme se aproxima do vencimento, e supondo que o valor da ação ainda esteja nesse... nesse entorno aqui de R$199,00, R$101,00, minha carteira só valoriza. Curva amarela, amarelo ouro, né? Faltando 2 dias para o vencimento. E, finalmente, a curva vermelha, que é o dia do vencimento. A ação já não... Desculpe, a opção já não tem mais nenhum valor extrínseco, né? É simplesmente o... o valor intrínseco. Por isso que a curva não é mais uma curva, é uma reta. Nesse dia, eu sou obrigado a desmontar a operação. Se eu não desmontar, eu vou ser exercido. Minha opção vai ser exercida e a minha carteira vai ser desmontada à força. E eu pago mais corretagem. Se eu deixar exercer, é melhor recomprar a opção para não ser exercido. É um pouquinho mais barato. Então, esse gráfico, ele, na verdade, deveria ou poderia ser tridimensional. Ele tem três dimensões, né? O eixo X é o valor da ação. O eixo Y é o valor total da minha carteira. E o eixo Z, né? Que seria essa curva para lá, para lá, para lá. Seria a evolução do valor da carteira no tempo. Só que eu já tentei fazer esse gráfico usando ferramentas de três dimensões e nunca fiquei contente. Ele ficava mais difícil de ler do que está hoje. Se ele já não é muito fácil de interpretar, no primeiro momento, ele fica pior. porque você teria que ter como olhar ele de cabeça para baixo, de trás. É difícil você pegar aqui e usar o crosshairs para identificar o valor em cada ponto, né? Usando um gráfico 3D. Então, por hora, deixei assim. Se eu chegar numa interpretação boa de um gráfico 3D que facilite a leitura, ou alguém me sugerir uma e eu acho legal, eu vou implementar. Do mais duas coisas aqui que faltou falar do gráfico é o seguinte. Primeiro, esse eixo X aqui embaixo, ele muda um pouco a legenda conforme a volatilidade da opção, certo? Então, se a opção tiver uma volatilidade maior, a gama de valores da ação aqui embaixo também aumenta. Então, por exemplo, se eu usar uma opção aqui com valor bem baixinho, obviamente a volatilidade implícita é menor, então você vê que ele vai de 92 até 107 e uns quebrados o valor da ação aqui embaixo no eixo X. Se eu colocar um valor realmente alto da opção, a volatilidade aumenta e aí eu vou ter uma gama maior aqui embaixo também, porque supõe-se que uma se a opção tem um prêmio muito alto, a volatilidade implícita portanto é muito alta também, supõe-se que essa ação também vai oscilar muito mais forte. Então, o gráfico tem que ter espaço para mostrar essas oscilações. Eu não posso partir do princípio que mesmo com uma ação com uma volatilidade implícita enorme, a ação vai ficar parada em mais ou menos 10% da cotação atual. Não faz sentido, a volatilidade implícita ela tem um lastro na realidade da ação. Bom, outro detalhe desse gráfico que faltou descrever é o seguinte, tem esse eixo X na direita aqui, que vai de 0 a 100. Esse eixo não tem nada a ver com o valor, ele é uma chance ou uma probabilidade, que inclusive está aqui na legenda, esse P igual a probabilidade. Bom, é essa curva cinza claro aqui, que ela sempre vai de um lado até o outro aqui. Parece uma senoide, mas não é uma senoide. Ela está mais para uma distribuição normal aí. Bom, o que que essa probabilidade quer dizer? Vamos colocar nesse ponto aqui, se você olhar a legenda lá na direita, a primeira linha, cinza claro, P igual 92.05%. O que que quer dizer isso? Quer dizer que a chance da ação ficar acima desse patamar, que é em torno de R$70,00, é de 92%. Então, a maior chance da ação ficar acima de R$70,00, até o vencimento da operação, que é dia 3 de março. claro, isso tem uma relação com a volatilidade implícita. Eu vou colocar uma cotação menor da opção aqui, que diminua a minha volatilidade implícita, que agora é só 22% ao ano. Você vê que agora esse mesmo 92% está na cotação deixa eu ver aqui, 92%, mais ou menos aqui, está em torno da cotação 92%, 92,5%. É uma coincidência de números aí. Então, nesse caso aqui, com uma volatilidade implícita pequena, pequena em termos, 22% ao ano, 92% de chance da opção, da ação, desculpe, ficar acima de 92%, a cotação dela até o vencimento. claro, isso aqui é uma probabilidade calculada, isso não tem nada a ver com o que acontece de fato no mercado, mas é uma base para você ter uma noção do que pode acontecer. Vamos pegar esse ponto aqui, que seria o ponto de montagem. Então, aqui a chance da cotação ficar para cá, para a direita desse patamar, é 68%, 69%, ou vamos arredondar, 70%. Então, 70% de chance de eu ganhar dinheiro, 30% de chance de, portanto, eu perder dinheiro. Aí já é uma proporção mais, como vou dizer, mais realista, uma chance praticamente de dois para um, duas chances de ganhar e uma de perder, que é mais ou menos o que a gente observa na prática para vendas cobertas. reconheço que não é intuitivo, mas foi a forma que eu encontrei de colocar a questão da probabilidade nesse gráfico. A inclinação do gráfico é basicamente a grega delta. Então, aqui a gente vê na curva azul, que é a mais distante do vencimento, o delta vai variando lentamente e forma uma curva bem redondinha. conforme você se aproxima do vencimento, o delta vai ficando mais bem definido, ele tende a zero nessa região para a venda coberta e tende a um nessa região aqui. Uma coisa importante é que isso aqui se refere ao delta da operação como um todo, da carteira como um todo, não só o delta da de uma ou de outra opção. Para isso ficar mais claro, vamos usar o gráfico, o clássico gráfico de opção a seco. Esse gráfico aqui representa a compra de opção a seco. Então o que acontece? Quando eu compro uma opção a seco, obviamente eu quero que ela valorize, eu quero comprar barato e vender caro, que é o único jeito de ganhar dinheiro. Então, se eu comprar essa opção hoje, eu vou comprar nesse ponto aqui, que é na curva azul escuro, no meio do gráfico. Então eu vou gastar três reais, que é a cotação da opção. O que eu preciso para ela para essa operação ganhar dinheiro? Eu preciso que em algum momento a minha operação fique nessa região aqui, em algum momento do futuro, acima de três. Então, se a minha ação subjacente disparar, vier para essa região aqui, tipo, a ação hoje vale 100, passar a valer 108, eu ganho dinheiro em qualquer cenário possível, basta vender a opção novamente em qualquer momento aqui. Por outro lado, se a minha ação ficar andando de lado, ficar uma cotação subir um pouquinho, mas não subir muito, eu vou ficar nessa região aqui. Eu vou sempre ficar na iminência de não ganhar nada ou até perder dinheiro. Se a ação ficar em torno de 100, eu só perco dinheiro, o valor da carteira é baixar para cá, para cá, para cá, até cair nesse ponto aqui, até virar pó, chegar ao valor igual a zero. Então, quando a minha operação vale zero, não faz nem sentido desmontá-la mais, porque ela não vale nada. Se, por acaso, no dia do vencimento a minha ação estiver valendo 103, eu também não ganho dinheiro nenhum, porque simplesmente o valor intrínseco da opção vai ser igual a 3, que é exatamente o que eu gastei para começar. Então, eu realmente dependo ou de uma subida da cotação da ação muito rápida nos primeiros dias, que traga, vai trazer para essa região aqui, ou uma cotação que vá subindo aos poucos, porém, todo dia vá subindo para me jogar nessa região aqui. Perder dinheiro com essa operação existe várias formas, duas eu já mostrei, uma é a cotação ficar parada, a minha operação vai descer, descer, descer até chegar em zero, ou a cotação subir pouco, subir pouquinho, pouquinho, subir até esse ponto aqui, que me dá um empate, ou subir até 101,5, ainda perco dinheiro, porque no dia do vencimento a opção vai estar aqui, então, eu caio daqui para cá, continuo perdendo dinheiro, e claro, se cair para aqui para trás, eu nunca vou perder mais do que os 3 reais por opção que eu investi no começo, mais qualquer queda brusca para cá para trás, coloca a operação em uma situação difícil de recuperar, então, esse gráfico eu posso fazer umas interpretações adicionais, por exemplo, a inclinação dessa curva, quanto mais inclinada para cima, maior o delta, dá a operação como um todo, aqui no caso como essa operação é composta de uma única opção, da compra de uma opção, então, o delta que dá operação e dá opção são a mesma coisa, mas em uma operação mais complexa o delta se torna mais complexo também, conforme a gente vai ver, então, o delta da opção aqui, quando ela é longe do vencimento, ele é suave e é uma curva suave também, conforme eu vou chegando perto aqui do vencimento, o delta vai ficando mais próximo de uma reta, então, aqui no caso do dia do vencimento, o delta da opção é igual a 1, daqui para cima e é zero daqui para baixo, e no dia da montagem, hoje, no caso, o delta dessa opção vai ser em torno de 0,5 um pouco mais, depende da taxa de juros, como é uma ação ATM, o strike dela é igual a cotação da ação, o delta fica em torno de 0,5, outra grega que eu posso observar nesse gráfico é o gama, a concavidade, então, no caso aqui, todas as curvas têm uma concavidade para cima, como se ela fosse uma bacia, isso significa que a operação é gama positiva, todas as fases dela, desde a montagem até o vencimento, então, isso também tem implicações, uma operação gama positiva ganha dinheiro, aumenta de valor quando a volatilidade do mercado sobe, então, se eu, por exemplo, estiver nesse ponto, montar a operação agora e houver um ganho imenso de volatilidade por qualquer motivo, de hoje para amanhã, o valor dessa opção vai subir, mesmo que a ação não mexa de valor e os outros fatores permaneçam iguais, mas a volatilidade nesse caso trabalha a meu favor, então, é por isso que se diz que quem compra ações a seco compra a volatilidade, está apostando num aumento da volatilidade, voltando aqui essa operação, uma ação positiva, ou seja, eu compro a ação e vendo, lanço uma opção de compra, isso é a famosa venda coberta, então, a curva dela é essa aqui, aqui no caso, se você olhar, a concavidade da curva é para baixo, é como se fosse uma bacia virada de cabeça para baixo, em todos os pontos aqui da operação, isso quer dizer o que? Que ela tem gama negativo, então, é uma operação que se beneficia da diminuição da volatilidade, então, se eu montar a operação aqui e por qualquer motivo o mercado tiver uma queda muito grande de volatilidade, o valor da opção vai cair, se o valor da opção cai, como eu vendi ela, o valor dessa carteira sobe, porque aqui no caso, eu vendi a opção, então, eu quero que ela perca valor para eu recomprar mais barato, até o ponto dela chegar perto dessa curva aqui em cima, eu nunca vou ganhar mais do que essa diferença daqui para cá, se a volatilidade aumentar, mesmo que a ação continue com o mesmo valor, eu vou perder dinheiro no primeiro momento, o valor da minha operação diminui para talvez em seguida aumentar, mas esse gráfico não contempla essa possibilidade de dar volatilidade variar, o gráfico teria que ter quatro dimensões para mostrar isso, vamos fazer uma outra operação aqui, fazer uma, vender uma opção de compra, vender uma opção de venda, mesmo strike, vamos ver que elas têm o mesmo valor, é, o mesmo valor é meio complicado, porque a volatilidade não, vamos deixar assim para ficar mais ou menos parecido, então essa aqui é uma operação de short saddle, eu não me lembro o nome em português agora, você vende tanto uma opção de compra como uma opção de venda, de strikes idênticos ou muito próximo, é, o que que você, qual que é a ideia que você deseja, né, que a ação, o ativo subjacente não mude muito de valor, se ele permanecer mais ou menos onde ele está, você montou a operação aqui, e ela termina em algum ponto mais para cima, né, conforme o tempo passa, tua carteira se valoriza, sem você precisar fazer nada, e no melhor caso, você termina ela aqui nessa pontinha, que é quando as duas opções vencem, viram pó, e você ganhou, né, 3 mais 2,30, 5 reais e 30 centavos, né, por, por par, naturalmente você não vai vender uma de cada, você vai vender milhares de cada, mas aqui no caso, você coloca a proporção, conforme a gente falou antes, com a concavidade virada para baixo, significa que eu quero que a volatilidade diminua, é uma operação que vende volatilidade, quer dizer, você está, quem vai comprar essas opções que você está vendendo, quem acredita que a volatilidade vai aumentar, e você acredita que ela vai diminuir, né, e você também quer que a ação não aumente muito de valor, né, se a ação ficar acima de 105 aqui, ou abaixo, né, olhando no eixo X, abaixo de 94 e uns quebrados, né, você vai perder dinheiro, você quer que a a operação termine nessa região aqui, né, você começa aqui e quer ir para cá ou para cá ou de preferência aqui para cima, né, para esses pontos aqui, você não quer que ela vá para cá, nem que ela vá para cá, né, e muito menos para outros lugares fora do gráfico, que aí você vai perder um monte de dinheiro. Vamos analisar o valor agora, é, para montar essa operação, né, o valor dela, se você olhar na legenda, é menos 5.30, ou seja, é, por ser um valor negativo, você ganha dinheiro ao montar, você está vendendo duas opções, você ganha o dinheiro correspondente aos prêmios, por outro lado, você adquire uma dívida, que é o que? Você tem que cobrir essas duas opções em algum momento do futuro, e essa dívida tem valor potencialmente infinito, né, o mercado pode se mexer muito, né, e você pode perder muito dinheiro, é uma operação perigosa, bastante perigosa. Se aqui no melhor caso, ou perto aqui do melhor caso, você desmontar a operação, o que que acontece? Você vai ter que gastar dinheiro para sair dela, você vai ter que recomprar essas duas ações, essas duas opções, perdão. então, nesse caso aqui, nesse ponto aqui, você gastaria para desmontar, se olhar na legenda ali no lado direito, vermelha, 0D igual menos ponto zero setenta e nove, então você vai gastar setenta e nove centavos para recomprar as duas opções nesse dia. Como você tinha ganhado aqui embaixo cinco reais, e gastou setenta centavos para sair, cinco menos setenta centavos dá quatro e trinta, então nada mal, você ganha quatro reais e trinta para não fazer nada. Então, se você fizer, colocar o crosshairs aqui, a mira, nesse ponto aqui, você vai ver que ele divide, o traço roxinho, divide o gráfico em duas metades, a metade de cima é a parte que você sai vencedor, e a parte de baixo é onde você não quer acabar, porque é onde você vai ter que gastar mais do que ganhou inicialmente para desmontar a operação, e obviamente, se você gasta mais do que ganhou originalmente, você perde dinheiro. aqui no caso como as curvas, azul, depois azul claro, verde, amarelo, conforme passa o tempo, a operação ganha dinheiro, se nada mais acontecer, tudo fica paradão, você ganha dinheiro conforme o tempo passa, você vendeu volatilidade, então, a direção geral dessa operação é para cima, quando você compra, se você fizer o contrário, se você fizer um long straddle, o problema é o contrário, você perde dinheiro conforme o tempo passa, você monta ela aqui nesse ponto, e se nada acontecer, você desce, 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 até as duas ações virarem pó, porque você comprou uma coisa que virou pó, você quer aqui, como a concavidade é para cima, você quer que o mercado ganhe volatilidade e se mexa forte para um lado ou para o outro, você tem que, para ganhar dinheiro aqui, tua cotação da ação subjacente tem que ir acima de 106 ou abaixo de 94, mais ou menos, aí você consegue sair do lucro, como estudar a probabilidade da ação ficar acima de 103, que torna a minha operação vencedora desse lado, então, 103 é mais ou menos aqui, o P lá em cima na legenda está 25%, então, isso quer dizer exatamente o que está escrito, a chance da ação ficar acima de 105 dentro desse prazo de um mês é de 25%, então, você tem a tua chance de ganhar dinheiro nessa parte do gráfico é só 25%, claro, você pode ganhar dinheiro nessa parte aqui também, então, vamos ver qual é a probabilidade, aqui, se você olhar lá em cima o ponto de cruzamento da linha roxa vertical com a curva cinza claro, ou olhar na legenda, a legenda está dizendo lá, P igual a 84, isso quer dizer que a probabilidade da ação ficar acima de 94 e uns quebrados é 84%, mas não é essa a probabilidade que a gente quer, a gente quer a probabilidade de ficar abaixo, então, 100 menos 84 é 16, então, a chance da ação cair nessa faixa aqui, que também é vencedora nessa operação aqui é 16%, então, 16 daqui mais 25 daqui 40%, então, a chance dessa operação ganhar dinheiro é, ou, no mínimo empatar é de apenas 40%, claro, você teria que ponderar essa chance em função dos valores aqui, para montar essa operação vai gastar 5 reais e 30 centavos então, você teria que estudar aqui se você, se a operação acabar aqui você vai ganhar mais 5 aqui, né, você vai ganhar você monta 5, termina 10 ou ganha 5 de lucro, então, é um lucro de 100%, então, claro, conforme a ação vir para esses patamares o seu, sua lucratividade é muito alta, a chance não é tão grande mas a lucratividade é muito alta, então, você vai ter que ponderar os dois fatores para considerar se a operação é válida ou não, aí entra aquele outro lado do que eu abordei no livro que é a questão da simulação, ou seja, a simulação ela justamente cria um mapa de calor das rentabilidades dadas em números cenários, isso aqui não é suficiente para você decidir se a operação dá lucro ou não, até porque isso é uma mera aplicação de black scores não é a realidade do mercado mas é uma base já dá para ter uma noção de que o tempo trabalha contra você e etc bom vamos ver outra operação aqui menos um mais um tá ok essa seria uma uma trava de baixa trava de baixa é o que? você vende uma opção e compra outra mais barata para se garantir para não ser uma uma dívida de valor ilimitado então aqui nesse gráfico também a gente consegue fazer algumas constatações o ponto de montagem aqui na na curva azul escura então quando você monta essa operação você ganha 70 centavos entra 70 centavos por par de opções na sua conta para ela ganhar dinheiro você tem que esperar que aconteçam duas coisas ou o mercado fique parado no caso aí o valor da sua carteira vai subir 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 até chegar aqui se o valor da ação ficar de 100 reais para baixo as duas opções elas viram pó então aqui você vendeu você esquece porque virou pó e aqui você comprou você também esquece porque também não vale nada então você como ganhou 75 centavos e gastou zero para desmontar você ganhou 75 centavos é a questão do valor negativo aqui você vendeu caro comprou barato na ordem inversa do que normalmente as pessoas fazem comprar barato e vender caro então esse gráfico nessa região ele tem a concavidade para baixo então ele é uma venda de volatilidade se a ação cair de valor e a volatilidade do mercado diminuir melhor para a gente nessa outra região acontece o contrário a concavidade é para cima então o gama é positivo e portanto vira uma compra de volatilidade e é claro a curva vermelha ela é aquela clássica curva do resultado final se você deixar a operação correr até o vencimento ela ou vai valer zero aqui em cima ou vai valer menos dois aqui embaixo então enfim não interessa a forma de desmontagem o valor o fato que você vai perder dois reais aqui você vai ter que você vai ter que gastar dois reais para se livrar da operação então se você tinha ganho aqui setenta e cinco centavos para montar e vai gastar dois para desmontar você perdeu um e vinte e cinco então essa operação a gente consegue ver que ela é muito sensível a um aumento aqui da cotação se a cotação aumentar de cem para cento e dois né no momento errado eu já começo já entro numa região que eu perco o dinheiro né porque daqui para baixo conforme o tempo passa né ele trabalha meu desfavor é isso é uma outra diferença dos dois lados desse gráfico é aqui nesse lado da metade para cá o tempo trabalha a meu favor por quê porque a opção mais cara está desvalorizando então conforme o tempo passa eu ganho dinheiro nesse lado do gráfico ao contrário conforme o tempo passa eu perco o dinheiro então muda todo o significado da operação conforme você está para lá ou para cá vamos complicar um pouco agora as coisas vou colocar uma outra opção aqui comprar mais uma opção é usei um real né vamos botar o valor dela um pouco maior então aqui é uma uma operação composta onde eu vendo uma opção né mas eu compro outras duas né uma para escorar a primeira e a segunda para me precaver de uma alta realmente grande na cotação deixa eu calibrar esses valores para que o valor de montagem seja praticamente zero né vamos deixar assim então no caso aqui para montar cada trinca de ações vai me custar 28 centavos entre venda de uma e compra de outras duas eu gasto 30 centavos então essa é uma operação tem curvas mais complexas né eu inventei ela não é não é uma operação recomendada né até porque a gente vê aqui que as possibilidades de ganhar dinheiro não são lá muitas né você teria que ter no geral um aumento na cotação da da ação para para ela ganhar dinheiro né na maioria dos cenários ou ela empata né se cair muito ela empata se subir ela subir moderado ela perde dinheiro nessa região aqui se subir muito você ganha mas só para mostrar que você pode trabalhar com operações mais complexas nesse gráfico né aqui no caso eu criei uma outra operação a ideia dela é o que você vende uma opção cara e compra duas mais baratas mas que o preço das duas seja mais ou menos zero a soma total então eu pulo em vez de um strike eu pulo dois de cem pulo para cento e quatro aqui então a ideia dessa operação é o que que a montagem não custe nada e nem me renda nada o valor da carteira é zero então essa operação aqui ela tem a seguinte característica ela se houver uma oscilação grande de cotação logo nos primeiros dias que é aqui na curva azul escura é difícil perder dinheiro ela ganha para cima e fica mais ou menos no empate aqui para baixo se eu deixar ela correr até o vencimento aí ela acontece o seguinte se houver uma subida moderada é ruim eu perco quatro reais por trinca de opções então eu tenho que ter uma subida forte acima de 108 para ganhar dinheiro se eu deixar a operação correr até o vencimento claro o ideal seria que nos primeiros dias já houvesse a subida e eu já pudesse desmontar ela mais ou menos aqui ou aqui ou quem sabe aqui porque você vê que a curva azul claro que é o prazo de 11 dias até o vencimento ele já já diminui o valor quer dizer você já cai abaixo de zero você vai ter que pagar dependendo do lugar aqui até um real por trinca para sair da operação então obviamente perde dinheiro por outro lado se a ação cair muito você não ganha nem perde então a ideia dessa operação aqui supondo que ela fosse feita não é uma recomendação é meramente uma brincadeira aqui a ideia dela é você apostar numa alta forte com gasto zero porque você gasta nada para montar você vai ter que depositar uma margenzinha depende da corretora a margem vai ser maior ou menor mas o valor da operação em si é zero ela é muito barata para você começar a operação bom outra operação clássica é a trava de alta debit spread ela é o contrário da trava de baixa você tem você conta com uma subida da cotação da ação se a ação subir você é jogado para essa região aqui onde o tempo trabalha a seu favor conforme o tempo passa a operação valoriza você gasta setenta e poucos centavos para montar e ganha um máximo de três então três menos setenta e cinco centavos dá dois vinte e cinco esse é o ganho máximo por outro lado se a ação cair você vai perder tudo o que colocou nunca vai abaixo de zero mas como você gastou setenta e poucos centavos você perde tudo então prejuízo de setenta e poucos centavos e a a a a concavidade das curvas também muda nessa região aqui ela é de cabeça para baixo concavidade para baixo então você ganha dinheiro com a passagem do tempo aqui a concavidade é para cima então você perde dinheiro com a passagem do tempo